Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo